Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, guris, era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal, galera. Dessa vez pra nós testar o modo rodado ali, veio o Free Run, sei lá como é que se fala aí. Que é aquele modo que você aprende aí a andar pela parede e tal. É um modo de mais treinamento, que é o novo modo que foi acrescentado no jogo. Mas dessa vez a gente tá aqui na antiga geração pra ver como é que tá esse modo aqui, beleza? Eu pensei que não tinha, mas um inscrito falou que tinha sim. Então resolvi gravar o vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que tá esse modo, beleza? Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Porque você vai te ajudando demais no crescimento do canal, cara. E você também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3. Todos os tutoriais de camuflagem, tudo que tá rolando no canal. Basta você clicar aí embaixo no botão inscrever-se, beleza? Pra você ir no modo é simples, basta você vir aqui no rodada livre. Vamos escolher o percurso. Como vocês podem ver ali, eu não tenho nenhum tempo. Porque é a primeira vez que eu vou jogar aqui na antiga geração pra testar. Eu vou escolher o modo avançado. Esse experiente aqui é muito difícil, eu ainda não sei fazer ele. Então vamos no avançado mesmo pra ver como é que tá o rodada livre, que é o free run. Aqui na antiga geração, beleza? Como eu falei, eu pensei que não tinha. Um inscrito falou pra mim que tinha sim. Aí então, vamos testar aqui pra ver como é que tá, galera. Vamos tentar aí conseguir uma marca boa. Eu joguei uma única vez em cada mapa lá no Playstation 4. Então eu não sou um cara muito bom. Mas vamos lá ver o que a gente consegue arrumar, cara. Isso aqui é... Acaba sendo divertido quando eu não tenho muita coisa pra fazer. Acho que muitos de vocês nem devem ter jogado isso aqui ainda. É o modo novo que foi acrescentado aí, como eu falei. Você tem que percorrer o percurso e pá. Tem parte de água, tem parte que tu tem que atirar também. Ó, vou ter que atirar aqui agora, hein. Vamos lá, a gente tá indo bem. O vídeo vai ser bem curtinho hoje. Só pra nós testar aqui mesmo o modo no Playstation 3, cara. E tá bacaninha, velho. Eu não me lembro como é que é a textura no Playstation 4. Mas é que tá até que legal aqui no Playstation 3. Se você quiser ver esse mesmo mapa, cara, tem aí no canal também lá no Playstation 4. Mesmo percurso, no caso. Eu fiz em live stream. Basta você dar uma olhadinha aí. Ah, essa parte é difícil. Lá no Playstation 4 eu me fodi pra fazer ela. Vai, vai. Boa, garoto. Conseguimos de primeira. Boa, moleque. Agora aqui é a parte da água. Já tem que vazar aqui. Boa. Vamos lá, estamos indo bem. Eu só achei que essas plataformas ficou muito escuro, mano. Não dá pra enxergar direito, tá ligado? Não dá pra enxergar, mas... Fica... Fica muito... Eu achei muito escuro. Tipo, ficou quase da mesma cor que o teu personagem, velho. Não sei o que vocês acham. Vamos lá, estamos indo bem. Ainda tem bastante percurso pra gente brincar um pouquinho aqui. Ai. Boa, garoto. Tá parecendo que tá mais fácil que na nova retação, cara. Não sei se é impressão minha, mas tá parecendo que tá mais fácil. Errei. Ah, velho. Primeiro erro nosso aqui. Olha, não pegou, velho. Olha, galera. Não tá pegando, mano. Ah, tem que ser naquele dali. Entendi. Meu Deus, cara. Loucura. Aí, agora foi. Boa, garoto. Alguns problemas técnicos sempre acontecem, né, galera? Eu testei muito pouco isso aqui, cara. E vou postar eu errando mesmo pra vocês dar uma olhada aí. O bagulho não é fácil, maluco. Agora tem que andar na parede aqui, ó. Like a boss. Vai, sobe. Boa. Tinha uns quatro erros técnicos. Opa. Tem que andar na parede aqui também. Olha, ficou muito escuro, ó, galera. É isso que eu tô falando, olha isso. Não dá nem pra ver o que você tá fazendo. Vamos lá, estamos no final. Bom, galera, a gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostar, já sabe. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo. Estamos apenas testando aqui na antiga geração. É um modo aí até divertido, cara, de você brincar um pouquinho. Vale a pena você jogar e ver qual que é o seu recorde, cara. Eu acabei errando ali algumas vezes. Meu recorde aí foi 3 minutos e 26. Então não mais era isso, galera. Só lembrando mais uma vez, cara. Por favor, se você não for inscrito no canal, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão inscrever-se porque você vai estar ajudando demais no crescimento do canal. E ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então não mais era isso. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui.